Esse é um assunto deveras delicado, mas eu tenho certeza que o Sedex é necessário em alguns casos e como estratégia ele pode salvar um jogo perdido. Soa loucura, né? Claro que soa, pois quando eu falo Sedex, na sua mente vem aquele random safado que não pegou nenhum gancho trazendo o killer pra você que não só tava terminando o gerador, como você morreria no próximo gancho. E o killer foi, te pegou desprevenido, você tava numa zona morta e morreu. E essa partida provavelmente não foi nada divertida pra você e agora você tem que aguentar um Zemanel te dizer que o Sedex é estratégia. Mas calma, eu disse que o Sedex pode ser usado estrategicamente. O seu colega, ele só fez o pior tipo de Sedex que ele podia fazer, o Sedex de random. Mas se a gente analisar o Sedex ruim, a gente consegue entender o poder dele. Primeiro, o random estava sem nenhum gancho, então não seria problema se ele morresse, já que teria tempo suficiente pra ele ser salvo e objetivamente falando, ele tomar gancho impede que outros sobreviventes que já tem dois ganchos morram. Eu estou introduzindo pra vocês o conceito de trocar ganchos corretamente, onde o rapaz que foi menos vezes pro gancho entende que ele precisa estar em perseguições com o killer para que o outro sobrevivente não morra prematuramente e assim ele está estendendo a partida e dando mais chance pro seu time vencer ou ao menos fazerem mais pontos. O problema é que normalmente não ocorre desse jeito. O random tá cagando pra tocar gancho, ele só quer salvar a pele dele e se ele ver um Sedex disponível, ele vai mandar o Sedex, o que muitas vezes pode matar um cara que tinha mais ganchos que ele. E não se engane, o killer adora esse tipo de Sedex, pois quem joga de killer sabe que quando o survivals tem um a menos, a partida fica muito mais fácil. É quase um medidor de vitória pro killer ele matar um sobrevivente sobrando três ou mais geradores pra fazer. Por isso que muitos killers focam logo um sobrevivente para remover ele do jogo o mais rápido possível e facilitar a sua própria partida. Claro que dá pra ganhar de sobrevivente nessa situação, mas você vai ter que comer gerador, lupar muito e rezar pro cara que tá no último gancho se esconder ou lupar muito. Então, se o Sedex errado é levar o killer pro cara que tem muitos ganchos, você já deve entender qual seria o Sedex certo. Perfeito. O Sedex correto é quando você está com muitos ganchos, ou seja, você está numa situação que se você for pego, você vai morrer. E você evita morrer levando o killer pra um sobrevivente que não vai morrer no próximo gancho. Tenha ele zero ou um gancho. Obviamente, ninguém curte tomar Sedex, mas jogando solo com parceiros que simplesmente não trocam gancho, mandar um Sedex estratégico pode salvar uma partida inteira. Por mais que o random fique meio chateado e seja enganchado, o killer foi efetivamente impedido de remover um da partida. Pois é, eu sei que o DBD é um jogo casual, mas isso não significa que todas as ações que você tome sejam aleatórias. Quando o killer é tunela, você entende que ele quer tirar um do jogo para facilitar a partida dele. Se você não gosta disso e vê que tem um amiguinho sendo tunelado, você pode simplesmente tomar um hit por ele para que ele não caia e isso vai salvar o time. E se você já for proativo a ponto de tomar um hit para evitar que os outros caiam, ninguém vai mais precisar de dar o que eu chamo de o Sedex estratégico. E caso você tome um Sedex estratégico depois de eu ter feito esse vídeo, saiba que foi por um bem maior. Lembra que eu te falei sobre tomar um bodyblock pelo seu amiguinho? Você sabia que tem tipo de bodyblock que dá ban? Pois é, eu mostro o tipo que dá ban e os que não dão ban nesse vídeo que está na sua tela agora, seus maravilhosos.